Rosa Sobra-te a cor Para cumprir meus tristes fados Rosa, rosa, cor de rosa Traz a saudade apetecida Fico-me atrás Roubo-te a paz Se te roubar a vida Fico-me atrás Roubo-te a paz Se te roubo um dia a vida Rosa, rosa, cor de rosa Enfim, quando a cor se desvanece Eu sei de ti Sabes de mim Quando o amor acontece Eu sei de ti Sabes de mim Quando o amor nos acontece Rosa, rosa, cor de rosa Tens no teu pé Não sei o que tens Nem de onde vens Cuida a minha mágoa Não sei o que tens Nem de onde vens Cuida bem a minha mágoa Não sei se o João l'ha dit, mas é o que tens Mas estamos fazendo o caminho de Besant Sim senhor Desde casa de Felip A dada do poble de Besant Poble muito antiga E vamos, vamos A Linda A ver, a perla A perla A perla A perla Al Vicenç Al Lluís Al Joan Al Pere I l'Aureli I l'Aureli Adoro E asco de Alcês Deu Da Ido Alcês Clodo Parece Alcês Alcês do A A B O Cuidado as urtias. Lluís, passa se quiser. Não, não, porque há muita sarsa. Espero. Aqui deviam conrear o plato para fazer o pão. Aqui o faziam tudo, tu. Amaguetes. Ai, eu sou os animais que has visto. Olha, olha, olha. Está como adentada e tudo. Tela, tu também vens? Para baixar a escola o deviam ter feito. Sim, sim. É isso aí, não precisa pujar. Ah, sim, sim. Não, não, aqui pujar, has de pujar. Tens uma mula, e has de montar que puja uma mula. E puja 500 quilômetros cada vez que puja. Uma mula. Olha, mula, mula. É o que tinha eles aqui, claro, mula. E quando comprava uma vaca, a pujamos para a... A parte de baixo, a parte de baixo. 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 Vamos lá. 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 Quina aigua més cristalina. Vamos lá. Vamos lá. La lluna. La lluna pruna. Vestida de dalt. Vestida de dalt. Vamos lá. Vamos lá.